Caraca, cê tá bravi, lança comigo Bora, bora Moze é pra frente, pra frente, ombrinho, cadê essa biribaia? Moze é pra frente, pra frente, ombrinho, cadê essa biribaia? Toma, toma, um, dois, três, pula Vem me toma, toma, vai me toma, toma Vem me toma, 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 toma Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto